Música Agora vamos lá soltar e vamos voltar para fazer de novo Pesque, fotografe e solte Porque no final das contas a única coisa que vai ficar para nós São as fotos e as filmagens das nossas aventuras Valeu! E aí é com muita satisfação que eu venho ao Perno Perno dando boas-vindas Aqui ó, hoje estamos aqui no Parque Ecológico Nossa Senhora da Piedade de novo Para tentar pegar aqui nesse buraco os peixinhos e colocá-los na lagoa E hoje nós fizemos isso aqui É um pulsar gigante com a telinha Costurado aqui pelo meu amigo Fernandão Ele fez o projeto aqui ó É um sacão com ferro E agora nós vamos passar ali Porque hoje sim vai sair muito peixe Resgatando peixe na lagoa do Parque Nossa Senhora da Piedade Segundo vídeo Confere aí Bora pescar Bora pegar Pesque, solte, preserve sempre Se puder resgatar Resgate seus peixes aí Valeu! É isso aí pessoal Tô aqui do outro lado do buraco Aqui eu não sei se tá conseguindo me ver direitinho Ó Tô aqui com a nossa geringonça aqui O nosso pulsar improvisado com o Fernandão aí E eu vou fazer um arrasto daqui pra lá agora Vamos ver se sai alguém aí Porque peixe tem Eu tô vendo muito aqui Mas vamos ver se eu consigo Pescar algum E sacar algum Acompanha aí que eu vou sair daí agora Vamos lá hein Tchau 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 Olha pra você ver se conseguiu e tá ali no buraco. Ele deve você ver. Ela tá bem aqui? Fungiu? Fungiu? Fungiu uma manzinha. Pegamos algumas aqui. Beleza. Para trazer uma mordida não pode. Deu um pouquinho de tilapa aqui hoje. Nós não trouxemos nem o balde. Certo? agora vamos lá soltar e vamos voltar para fazer de novo vai ser o dinheiro da pesca cupia olha para o resgate aqui vamos lá Mas aqui, Pai. Bicharro, perichão! Vamos lá de novo. Não, Ianzinho, estou dentro do negócio verde e voltou. Tem uma lá dentro. É, está bonito. Oh, eu pensei que não ia pegar, deixa eu ver aqui, olha lá. Já pegou algumas, olha lá. Claudinei com mais algumas tilapia. Morra, quase que veio um tanto e agora, hein, Dinei? Oi, Eli. Ah, tem por isso. Bom, o homem está até vermelho. Não é fácil. As pernas queimam. Não deu. Mas tem mais algum aqui. Agora vamos colocar ali e vamos fazer a soltura delas. E hoje já foi bem mais produtivo aqui no resgate dos peixes no parque do que o outro vídeo. Se você não viu o outro vídeo ainda, está aparecendo aqui o cardzinho. O primeiro nós tomamos um couro. Esse eu acho que no mínimo empatou. Mas foi bacana. Estratégia é tudo. Pesque, fotografe e solte. porque no final das contas, a única coisa que vai ficar para nós são as fotos e as filmagens das nossas aventuras. Valeu? Vamos lá soltar os peixinhos de hoje. Isso aí. Hoje rendeu. Tá vendo o tamanho deste lado? Ó. E... Música 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 Nossa, olha o cartarulho! Mais aqui, eu só não consigo pegar ela Nós vamos colocar esses aqui Mais uma galerinha aí Ó Veio todo mundo embora Que beleza Então É isso Estou aqui com as minhas filhas Tentando dar um bom exemplo Até para você aí Quando trouxer seus filhos Não incentiva eles a levar o peixe não Porque o peixe é daqui O peixe não vai viver na sua casa Certo? E a gente preservando aqui A gente vai ter muito mais beleza Para a gente vir curtir com a família Então é isso A dica de hoje foi essa Resgatando mais Vai Cuida bem do seu acampamento Que limpa tudo Que limpa tudo Traz de volta Valeu Valeu, muito obrigado Se inscreva no canal Fique com a gente Fique com a gente E te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau